Oi pessoal, é fim do ano, época de férias, muita gente vai viajar, vai para a praia ou vai para outro país e todo mundo vai precisar de lugar para ficar. Para isso existe o AirBnB, que é um site que te ajuda a encontrar uma casa, um sofá, um quarto, na casa de um particular, em outra cidade, em outro país, e agora ficou ainda mais fácil, porque virou um aplicativo para iPhone. Vamos dar uma olhada? Bem, então, o aplicativo do AirBnB é relativamente simples de usar. Assim que entra, ele já te dá umas coleções de destaques, tem ali Nova York, Paris, os melhores do AirBnB, Especiais da Praia, onde você já recebe uma listagem das melhores propriedades em cada cidade, já com fotos dos lugares espetaculares onde você pode ficar. também tem, nessa primeira tela, as ofertas do dia, já com aqui uma propriedade de São Francisco, com 50% de desconto e até o horário que vai terminar, quanto tempo falta para terminar essa promoção. tem a parte que provavelmente você vai usar mais, que é a de busca, onde você, bem, coloca a cidade que você pretende ficar. Ali eu coloquei Barcelona, né, na Espanha. Primeiro ele traz uma lista com todas as propriedades que tem ali. Você pode ver no mapa, para você já escolher que parte da cidade você acha mais interessante. Você navega por fotos das propriedades e você pode fazer um filtro de busca muito mais preciso, onde você ajeita aqui o valor máximo e mínimo da propriedade, se é um quarto, se é a casa inteira, data de entrada e saída da propriedade. Uma vez que você encontra um lugar que você acha interessante, vamos pegar um lugar aqui perto desse parque em Barcelona, que deve ser bacana. Uma vez que você encontra a sua propriedade, você já pode agendar, contatar o proprietário. E aqui tem detalhes do mapa, detalhes do proprietário e, mais importante de tudo, as resenhas de quem já ficou nesse lugar. Isso é muito importante para você saber se você está ficando em um lugar que é realmente bacana ou se é uma roubada. Além disso, tem aqui, para quem já tem uma conta e tudo, você tem uma caixa postal onde as pessoas que você contactou, os proprietários ou se você é proprietário, quem quer e deseja ficar na sua casa, já te manda uma mensagem, tem alertas, né, sei lá, alguma reserva que foi cancelada, coisa do tipo. E você tem que, isso é muito importante, você tem que fazer um perfil bacana. Porque quem for alugar uma casa para você, ou um quarto, vai abrir as portas da casa para você. Você vai ficar num quarto na casa dessa pessoa. Então, você coloca lá uma foto bacana, explica quem você é, onde você estudou, e tenta ganhar umas resenhas das pessoas que te hospedam para que os outros te aceitem melhor. Bem, então vocês viram como é que funciona o AirBnB. Eu já usei algumas vezes em viagens, fiquei muito satisfeito com a minha experiência. Eu achei ele um serviço super completo. Ele tem algumas vulnerabilidades, vamos dizer, porque depende de pessoas. Às vezes alguém cancela uma reserva em cima da hora, ou muda os planos da viagem. Mas, no geral, ele funciona muito bem. Então, é isso aí. Boa viagem! Boa viagem!